Boa tarde. Atinente ao homicídio, a tentativa de homicídio inicialmente praticada aqui no município de Paranatinga ontem à noite, podemos dizer que a vítima estava deitada numa rede na residência de um amigo e sofreu de repente, de sopetão, disparos de arma de fogo de pessoa ainda com autoria indefinida, mas que a polícia civil trabalha dia e noite, sem interrupções para buscar autoria deletiva, mas no momento da ocorrência tivemos também forte participação da polícia militar que esteve nas ruas aí fazendo o trabalho ostensivo em busca dos supostos autores, deu uma ronda na vizinhança. E o que temos de informações até então é que a vítima, o cabelo, ele estava deitado na rede da casa do seu amigo e que provavelmente tenha sido confundido. O assassino, o autor do homicídio, provavelmente adentrou na residência em busca do proprietário, do morador do domicílio e chegaram já fazendo disparos de arma de fogo na rede acreditando que era o morador do domicílio. Sendo assim, a linha investigatória é exatamente nesse sentido, diligenciar para que a gente encontre quem seria o desafeto, quem seriam as pessoas que têm interesse de ceifar a vida do amigo da vítima. É importante consignar que ele foi alvejado pelos disparos de arma de fogo e prontamente ele foi resgatado, encaminhado ao SAMU. O SAMU fez os primeiros socorros, os primeiros atendimentos e fez a remessa, remeteu a vítima ao hospital regional de Rondonópolis, sendo que no meio do caminho, próximo a Pochorel, a vítima acabou falecendo, o que fez consumar o crime de homicídio. Então, a perícia, o falecido foi encaminhado à Politec de Primavera do Leste para lá ser realizado o exame necroscópico.